Na minha dissertação de mestrado, eu procurei entender onde estava a linguagem na avaliação de linguagem que os fonodiólogos faziam de seus pacientes. Isso porque pra mim, linguagem é vida. E a gente não pode, na avaliação, retirar a vida da linguagem das pessoas, sob o risco de a gente não saber mais quem elas são. Esse modo de pensar eu fui seguindo na vida, mestrado, doutorado, trabalho. Um dia, minha amiga Koda me disse que eu precisava conhecer um grupo que estava discutindo e trabalhando questões muito próximas a essas que a gente perseguia na vida. E foi assim que eu conheci o fórum. O fórum foi um grande encontro de expectativas, de olhar o outro, de olhar pra vida, não naquilo que lhe falta, mas naquilo que a vida tem de mais belo, que é a sua diversidade. Esse encontro já dura 10 anos. Pessoas deliciosas com quem eu converso, com quem eu discuto, com quem eu crio coisas, produzo conhecimento e brinco. Porque se a gente não pode brincar, essa não é a nossa luta.